Atenção unidades, temos um 1010, possível tráfico de drogas. Apoio solicitado em Hudson Town. Deixa eu adivinhar, esses caras não estão trocando figurinhas. E aí, gente, você tem receita médica disso aí? Vou quebrar seus ossos. Não tem coisa melhor do que estourar uma negociação difícil. Não tem remédios ilegais. 1080, perfecção de veículo em andamento. Dirijam-se a Ballery. Melhor eu parar eles antes que acabem causando um acidente. Mocinho, eu vou encostar esse carro agora! Reforços. Isso é o que eles chamam de crime organizado. Ei, ele está jogando o dedo lá! Você jogou! Olha aqui! Então é isso? Eu já tive viagens piores. Central, uma de reforços. Estamos protegendo o local. Parece! Muito obrigado! Tchau. Tchau! Tchau, tchau.